Simbora que hoje só acaba amanhã e manhã cedo! Isso aqui é especial, hein? Feito pra vocês! Claudinha Leite! Joelma, cadê você, querida? Tá bem, meu... É isso! Sobe babadão no babadão! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Da nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Coladinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor É ser tua mulher Amor Amor É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher E a cozinha Joga no chão do chão Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama Acende essa chama De amor e querer É ser Só nós dois em nosso ninho Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer Pega fogo, cavaleiro Pega fogo, cavaleiro Eu era pequena Eu era menina Agora eu vou cantar com gosto, irmão Porque quando eu tô menor É que eu fico grande, viu? Um Dois Um Dois Três E Claudinha Lady Há muito tempo que te quero Espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Esqueço Quem Sou Com o dia Vou criar Coragem Geridez É bobagem Bonita é festa, galera Cantando Vivo A sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo E paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Chora! E Claudinha Lady Baixinho! 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 Vem na saforra comigo, vem abalando! Eu quero avisar vocês Que eu tenho aqui um dos meus melhores amigos Que está escondido do meu lado Paraibano Duno da Catraca É o idealizador da parada toda Organizou tudo aqui essa noite Meu irmão, meu parceiro A melhor empresa Melhor empresa Melhor empresa De evento, de detenimento Monta o que você quiser No tempo que a pessoa pediu, não é não? É a Catraca e é dele Paulo Arthur Por favor, dançava de palco Meu irmão na moral Obrigada Te amo, te amo Muito obrigada Por realizar meus sonhos Junto comigo Você é muito massa, viu véi? Só orgulho de você Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonada Mas sigo calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Eu quero ouvir vocês Solta essa voz Vá 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 Música